MÉRITO Emmanuel No critério de inúmeros companheiros, o merecimento, o fator de facilidade e sublimação, a profissão decorrerá simplesmente do ato de crer. Profissão de fé, no entanto, guarda o valor de título de serviço que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Todos trazemos do pretérito defeitos e provações. Todos carregamos o fardo de antigos débitos, mas não basta proclamemos confiança no Senhor a fim de alijá-lo. Necessário conduzir semelhante quisto de sombra ao calor da reforma íntima, para que se converta em luz de experiência, à maneira do calhau que libera o ouro na tensão do cadinho. Por mais vigorosa a expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Disciplina que nos eleve o nível da existência à altura dos ideais superiores que abraçamos. As próprias comodidades materiais na civilização terrestre falam disso. Locomotivas aprimoradas, lembrando grandes hotéis rodantes, não atingem a meta se desertarem dos trilhos. Aviões, quais palácios voadores, tombarão em desastre, se desatendem aos princípios que lhes regem os movimentos. Dê certo que a bondade divina brilha em toda parte. Entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente subordinado aos interesses do reino de Deus, convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem, advertindo-nos claramente. Tomai sobre vós o meu julgo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.